Música E fala galera Eu sou o Felipe Agosto E também é mundo, ok? A mais um vídeo aqui pra vocês Então galera, hoje Hoje tá um dia frio E até hoje eu tô com frio aqui Olha os passagens Pode cantar Olha Os passagens Agora são as 11 horas Mas ainda tá frio Eu fazer uma comida agora aqui pra mim E fazer um vídeo com mais um vídeo pra vocês Passa aí E olha isso aqui que tá vindo aqui Vou mostrar pra vocês que tá aqui E olha que tá aqui na parede da minha casa Um grilo assim Deixar ele aí Não mexer com ele não Porque aqui perto de casa tem Do outro lado tem mato Tem essas coisas Parece Dá nem de ver direito Esse aqui é um grilozinho ali E eu tô aí com frio Como eu disse agora galera Tá frio que só Eu sou muito friante Fazer comida agora Eu sou muito frio aqui Não aguento tá frio não Pode dar uma chuvinha que for Eu já tô sofrendo Nada Tranquilo É que esses passarinhos Vou ter que trocar água de novo Já Depois pra esses bichos Então não sei se Vou gravar um bocadinho de coisa pra vocês Não sei se eu Também se eu vou dar uma volta aqui do bairro E mostrar Quando eu sair aqui Fazer comida Beleza Encher os vidros aqui Vou arrumar a casa Todo dia arrumando a casa Só arrumando a casa Só arrumando a casa Então Eu acho que vou voltar só mais tarde agora Então Não sei Ai galera Acabei de almoçar agora Descansar um pouquinho Tô assistindo uma sériezinha aqui Mas ainda por cima Não sei se mais tarde Pode ir É que eu não gosto muito Ficar no frio Porque eu tô muito frio Tá muito frio E eu gosto muito E Tomar melhor Tá muito frio Eu queria que Eu queria as espécies no lugar Mas até hoje Não sei se eu ia aguentar não Que Que é muito frio Se eu não aguento Com o frio daqui da minha cidade Imagina se eu fosse pro outro lugar Que é mais frio ainda Mas é isso Isso aí Não sei se eu vou Mostrar Como eu falei que eu ia sair A mostrar pra vocês Eu não sei se eu vou Porque Tenho preguiça E se eu não voltar Se inscreve no canal Aí até o próximo vídeo Valeu por assistir Mais um vídeo aqui Trazendo Agora eu vou trazer mais vlogs Pra vocês Tentar Então se inscreve aí Valeu Falou E aí E aí E aí Tchau.